Hávemos de ir a Vian. Hávemos de ir a Vian, dizias. E eu perguntava-te, por que Vian? E tu não respondias. Não poderias responder porque não estavas ali comigo, naquele lugar que tinha o desconso de não ser Vian. E eu, com as tuas flores na mão, no cartão onde tinhas escrito apenas isso, Hávemos de ir a Vian. E eu, a segurá-lo como se segurasse o bilhete para a viagem e a perguntar-me, por que Vian? Eu que na verdade não segurava o teu cartão, não segurava nada, e era esse o meu problema. Eu insegurava, eu insegurava tudo, imaginava-te a sorrir como os meus jogos de palavras, tão parvos como a nossa separação. E perguntava-me, por que Vian? E lembrava-me vagamente dessa expressão, talvez num poema, talvez numa canção, e ia para a internet escrever a tua frase, e depois esqueçá-me de entender o que tinha aquilo a ver conosco. Preguntava-me, por que Vian? E na minha imaginação, tu respondias que Vian era o lugar seguinte, respondias isso que importava, que seja o lugar seguinte. E eu, que tinha a mania de interpretar tudo, de exagerar tudo, de confundir tudo, e desta vez não poderias ser tu a esquecer esse terrível mistério, e na minha imaginação, tu passavas a não me caber, e explicavas-me que o que importava não era bem Vian, que o que importava era o verbo, a forma verbal, que era nesse, a vem dizer que tudo existia agora sem mim. E eu, a descobrir tudo, eu que não conhecia Vian, mas que te conhecia, e talvez nunca te tives conhecido realmente sem ter ido contigo a Vian. Mas como é que eu fiz isto? Como é que nos separamos antes de termos ido a Vian? Eu, a entrar em pânico, ou a querer ir contigo a Vian, ou a qualquer lugar seguinte. Eu que estava no por sentir, que até não ter ido a Vian, erra algo que tinha feito sem ti. Eu, que em Vian talvez estives contigo, e Vian era como se fosse futuro, e então, em vez disso, tu podias ter dito, a vem ir ao futuro. E eu cheia de pressa, cheia de pressa de te dizer sim, a vem se deraia.